O nosso programa, como sempre, é um presente importantíssimo e indispensável dos nossos amigos advogados. Hoje, mais uma vez aqui, representados pelo meu amigo Dr. Rolfo Santiago. Muito bom dia, Dr. Rolfo. Obrigado por apresentar mais uma vez o nosso programa. Bom dia, Onofre. Bom dia a toda a sua equipe. E bom dia aos nossos consumidores que hoje nos assistem. E obrigado, Onofre, mais uma vez pelo convite de estar aqui participando com vocês. Nós aqui agradecemos, Dr. Rolfo, ao senhor e em seu nome queremos agradecer a todos os nossos amigos advogados que tanto têm colaborado aqui com o nosso programa e nesta luta, nesta batalha na defesa do consumidor, na busca do equilíbrio nas relações de consumidores. Também aqui a participação do nosso amigo internauta Henrique José de Andrade Silva, meu amigo Henrique. Ele diz, olá, amigo Onofre, quero parabenizar a você pelo brilhante site, pelos programas de TV que tem feito e parabéns por essa luta. Um abraço para o seu amigo Henrique. Obrigado, Henrique. Obrigado pela felicitação. Obrigado por acessar o www.cidadãoconsumidor.com. E a dona Ludmila reclama de serviços prestados com má qualidade pelo DPU. Ela diz, bom dia, Onofre. Bom dia, dona Ludmila. Eu gostaria de fazer uma reclamação de um serviço prestado pela Defensoria Pública da União, a DPU. Tem mais de cinco meses que procurei a Defensoria Pública da União para entrar com o mandato de segurança devido ao erro de classificação no concurso do IBGE realizado este ano. Até o momento, o meu processo está parado por não saberem de quem é a competência, se é da DPU de Mato Grosso ou do Rio de Janeiro, sendo que já houve nomeação neste concurso. Falaram muito do que aconteceu no Enem, mas este concurso do IBGE, que teve esse erro gravíssimo da forma da classificação, não só no meu caso, mas muitos outros casos no Brasil. No Enem, mas muitas vezes tem muitos outros concursos, e só porque envolve um número menor de pessoas, acabam não tendo a repercussão da mídia nacional ou mesmo da mídia regional, e essas pessoas acabam sendo prejudicadas e ninguém faz nada para defendê-las. Quando entra com a justiça, o processo fica parado porque não sabe nem sequer de quem é a competência. Parece que fazem vistas grossas justamente para não garantirem o direito da pessoa. Isso aqui trata-se de uma relação de consumo, porque a pessoa paga para fazer a inscrição, não é isso, doutor Routo? Com certeza, Onofre. E na verdade, Onofre, se esse processo já está parado há cinco meses, o prazo da nossa colega que participou do programa, ele está praticamente esgotado, se já não se esgotou. Então, é muito importante lembrar o prazo para um mandado de segurança, Onofre. Certo? Por quê? Porque depois que passou o prazo, infelizmente... Mas a pessoa entra, a justiça não dá uma definição de quem é a competência. Não julgam. E a pessoa fica prejudicada? Aí cabe também uma ação de indenização por danos morais pelo prejuízo causado. E quem causou esse prejuízo, Onofre? O Ministério Público da União, infelizmente. Da dona Clarinda. Dona Clarinda está reclamando aqui da Secretaria de Infraestrutura, dizendo que estão fazendo asfalto lá no bairro dela. Só que estão tapando todo o esgoto, segundo ela. E aí ela foi reclamar lá com o rapaz, e o rapaz falou assim, depois ela se vira com essa água aí da pia, com a água do banheiro, faz fossa, e só dá um jeito aí, porque a gente está fazendo aqui o nosso trabalho. Será que está correto isso? Está tapando toda a galeria de água, de rede fluvial, do esgoto. É uma denúncia séria lá no bairro Orofino. Importante a Secretaria de Infraestrutura, o novo secretário Paulo Borges Jr., dar uma averiguada em loco lá, levar uma equipe lá e verificar se esse trabalho que está sendo realizado por essa construtora está correto, se está dentro do projeto, porque eu duvido que um projeto autorize vir com o asfalto e tapar todo o esgoto, acabar com a rede, e tirar o esgoto de quem já tem no bairro. E na verdade é um absurdo, por quê? Porque depois esse esgoto vai ter que ser refeito essa rede. É. Então você está tendo um gasto para desmanchar o que já existia, e depois vai ter um outro gasto para estragar o asfalto, fazer uma nova rede e refazer o asfalto. Então o absurdo chegou aí a um ponto que é incalculável, não é ou não? É verdade. Mas pode ficar tranquilo, dona Clarinda, que a gente vai passar essa sua reclamação, essa sua denúncia à Secretaria de Infraestrutura, tá ok? Reclamando. Essa aqui é a minha amiga dona Maria Rosa dos Santos, lá do Alço da Serra, né dona Maria? Lá do Alço da Serra. O que está acontecendo, dona Maria? Parece que a Senecap não envia as faturas para a senhora todo mês, e a senhora tem que sair lá do bairro e vir aqui? E buscar. Toda cidade do mês tem que buscar. Aí quando a senhora vem tem uma porção de fatura? Tem, de fatura não pagar. Aí você tem que pagar tudo de uma vez? Tem que pagar tudo de uma vez. Agora mesmo tem cinco de eu pagar. E a água, tem água no bairro? Não tem, não tem água. E vai o dia que eles querem, o dia que eles quiserem mandar, vai. E o que eles dizem? Qual que é o problema? Eu não sei. Por que não chega a fatura? Sua casa é difícil acesso? Como é que é? Não, não é difícil não. Faz o seguinte, vamos entrar com a gente lá, vamos encaminhar a sua reclamação direto à presidência, e vamos esperar dele a posição. Você acompanha a gente lá. Presidente, eu vou aproveitar, se o senhor me permitir, e passar aqui as suas mãos, as últimas reclamações, são bastante, olha só, cada uma dessa ficha aqui, né? As últimas reclamações de moradores da cidade, aqui tem reclamações com relação à fatura, pessoas que não concordam com a fatura, há reclamações aqui de falta da emissão da fatura, a fatura não chega na casa das pessoas, mas, principalmente, e sobretudo, problemas de falta de água. Em especial, nós temos aqui, né, um caso sério, que é a população lá do bairro Serra Dourada, né, que é um bairro realmente difícil, só isso aqui, ó, só do Serra Dourada, para o senhor ter uma ideia, tá? Eu queria que o senhor olhasse com muito carinho, né, toda essa situação em toda a cidade, e em especial aí no Serra Dourada, porque realmente a situação lá é muito difícil. Tá, eu vou olhar e eu particularmente respondo a você essas questões. A gente hoje está fazendo estudo junto com a área técnica, de como está a situação de cada bairro na cidade, levantando custo para que a gente possa corrigir esses problemas, porque o problema hoje de água é investimento. Eu preciso saber quanto que a gente precisa gastar e aonde eu vou conseguir o dinheiro para resolver isso aqui. Maravilha. Obrigado, presidente. Tá aí, aguardar agora que o presidente realmente cumpra a promessa, que ele resolva, porque a situação da água no nosso município está complicada, não é, Tô? E aconselhar que a nossa consumidora, ela utilize de uma ferramenta muito utilizada pelos fornecedores, que é o que eu nofre, que é a notificação. Pedir para que a nossa consumidora faça, ela pode fazer a própria punho, uma carta falando que não está recebendo as faturas e que ela gostaria que fosse reparado esse problema para que ela possa receber tais faturas sob pena de não pagar mais as suas contas. E protocolizar fica com uma cópia e entrega outra cópia na SEMAT sob protocolo. E isso, com certeza, Onofre, vai demonstrar a boa fé da consumidora, vai demonstrar que ela está correndo atrás, tentando resolver de forma amigável o seu problema. E depois, se for necessário, servirá como prova também para uma possível ação judicial. Eu acho que caiu a ligação. O problema da Débora é aquele problema da empresa de viagem, aquela... De mudanças, Onofre. Mudança, né? Que transporta produtos aí e tal. Até agora não foi resolvido o caso, hein, Vitor? É, Onofre. Aconteceu um fato inusitado, né? Ela entrou em contato ontem com o IDCC, nos disse que recolheu o material lá, Pegou o material? É, pegou o material, os móveis, né? E o dinheiro? Não, o dinheiro, segundo ela, o cidadão lá em questão, o seu Sérgio, disse que havia assinado com você um documento, autorizando ele a fazer o pagamento daqui a 10 dias. Ah, é? Eu desconheço essa informação. Ué, eu agora sou algum órgão, sou... Não sei o que eu sou. Essa pessoa assinou o documento comigo. É mentira, viu, Sérgio? Sei ficar mentindo assim, hein, rapaz? Muito sei. Assinou o documento mesmo. A preocupação da dona Débora, Onofre, é que ela esteve lá e parece que o depósito está esvaziando com uma certa rapidez. Ela está com medo que esse cidadão suma, né? É. Faz o seguinte. Deixa. A gente vai tomar providência, tá? Não vou falar nada não, porque senão a gente vai assustar o pessoal aí. Deixa quieto. Obrigado mais uma vez. Um abraço aos nossos consumidores. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Comunidade com Onofre Júnior. Não saia daí, eu aguardo você.